Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, eu com a minha mãe estamos aqui na Labuta. Tô limpando, nós estamos limpando aqui. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como que tá, né? Pra depois o próximo vídeo que eu fizer, né? Ou o próximo, daqui uns três vídeos, mostrar tudo limpo. Vou filmar aqui pra vocês. Gente, aqui a gente já deu uma limpada. Aí é, tamo limpando. Meu pai deu uma roçada pra ficar mais fácil. Ali a gente tá com fogo nos lixos. Porque senão não tem como se livrar desse lixo. Tem bastante lixo, daí a gente tá com fogo aí. Aí é, tamo limpando. Agora eu tô aqui, limpando. Aí falta, né? Vamos ver se hoje pelo menos deixa aqui as beiradas aqui do galinheiro limpa. Deixar um pouco limpo pra adiantar o lado nosso. Aí aqui também. Aqui essa terra aqui tá ótima pra plantar as coisas. Essa terra tá bem estercada. E vamos lá na Labuta. Meu pai tá ali, voltou a roçar de novo ali pra ficar mais fácil. Pra nós capinar o mato. Que daí depois, né? Vão plantar as coisas aqui. Pra nós comer rabanete, beterraba, se Deus quiser. Cebolinho. Joaquim tá aqui no galinheiro. Samuel tá ali também com uma amiguinha. Samuel não foi, né? Você foi? Olha a quaresmer da minha mãe ali na frente, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha que linda. Tá carregando de flor. A hora que abrir mais, vou mostrar pra vocês. Vão, mãe. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. O meu pai mudou aqui. Galinheiro. Lembra que ficava pra lá da jiboia? Agora ele puxou pra cá. Que daí a gente vai comprar a tela. Vamos fechar daqui. Ali, assim, ó. Que daí os cachorros, nem as galizéas, não vão passar mais pra lá. E daí fechar também dali até lá no bambuzeiro. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Como tá ficando. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí a gente vai aproveitar tudo. Aqui tudo pra... Tá plantando as coisas, né? Porque tá muito caro as coisas, né? Pra tá comprando. O adubo subiu também. Então, as plantas, legumes. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. O jeito que ficou. Porque tá tudo caro. Então, as coisas tá subindo muito de preço, né? É... Legumes, verduras. Tá tudo subindo. Então, o certo é a gente ter em casa plantado, né, gente? Aí aqui, ó. Já limpei em volta das batatas doces. Já separei as mudas lá no tanque. Amanhã eu vou plantar. Não tirei umas mudas de batata doce. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Aí aqui no meio, a gente vai tá fazendo uns montinhos e tacando fogo pra poder... Pra poder... É... Ficar boa terra mesmo, né? Pro plantio. Aí também a gente vai arrumar... É... O Marcel vai arrumar esterco de vaca pra gente plantar. O adubo tá muito caro, não tem condições de comprar. Aí a gente vai usar os esterco aqui da galinha e também o esterco de vaca, né? Aí misturar. E... Pra poder plantar. Daí, ó. Minha mãe limpou em volta dos pés, das plantas. Eu limpei aqui tudo. Fui limpando agora. Daí a gente vai fazendo uns montinhos e tacando fogo. Pra dar certo. Se falir, tá o fogo. É, aqui já tem um fogo. Eu acabei de queimar os bichos, né? Aí graças a Deus agora vai sair, né? Agora parou a chuvarada também. Aí depois vem pra cá limpando tudo aqui também. Né? Vão fazendo por parte. Pra não ficar muito cansado também, né? Porque tá muito caro as coisas, né gente? Então, né pessoal? Tá muito caro as coisas, né? Tá muito caro pra você tá comprando. E às vezes assim, você quer comer arroz e feijão e não quer comer carne. Você quer comer um legume, alguma coisa assim. Né? Uma verdura e não tem. E pra comprar tá caro. Então o certo é a gente plantar, né? Aí plantar a gente pode tá vendendo também, né pessoal? Quiser, né? Orgânico, né? Porque esse aí vai ser totalmente orgânico. É... Vai ser tudo orgânico. Então dá pra tá vendendo também. Fazendo um dinheirinho, né? Se Deus quiser. Mas é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? As galizinhas já tão subindo no puleiro. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. Quem tá chegando agora, né? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Que isso vai ajudar muito o nosso cantinho. E eu serei eternamente grata. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso bom Deus permitir. Tchau.